Opa, passando aqui no começo do vídeo pra avisar, galera, se inscreve no canal e entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários, tá? Então, entra lá que você vai se divertir de muito, muito, muito. E aproveitando também, pra você que gosta de Pokémon, eu criei um canal de Pokémon, Clefalo Maníaco, passa lá, primeiro link aí dos comentários também, o segundo vai tá aí, cara. Passa lá e dá um apoio pra mim. Muito obrigado, valeu, falou e bora pro vídeo. Opa, fala aí, seus amigos, aqui é mais um vídeo do canal TZKZ, mano. Na minha última tier list que eu fiz, já faz um tempão, vocês pediram, né, pra trazer tier list de itens melee, e a tier list que eu achei aqui foi uma tier list de espadas do jogo, né, que é as maiorias de espadas aqui, então a gente vai listar elas aqui comigo. Então, bora lá. Bem, começando aqui com a espada de adamantita, né, mano, eu acho que, sei lá, é bom, mas eu nunca usei. Temos a Arcalis, velho, a Arcalis eu vou deixar ela em gosto, porque é bonitinha, faz tempo que eu não pego essa espada de verdade, porém, ela é boa, ela é boa. Isso daqui é a espada de feixes lá, se eu não me engano, né? Cara, eu vou deixar ela uma boa espada, porque eu não gosto dela. A espada da Queen Bee, velho, eu nunca uso. Eu vou deixar ela, tipo, sei lá, em lixo, porque nunca usei isso aqui, de verdade, eu só uso pra fazer zenith. Esse item aqui eu esqueci de quem que dropa, cara, mas eu já peguei esse item, mas eu nunca usei, de verdade, nunca usei isso daqui. A folha da grama eu gosto, tá? É uma ótima espada pra você fazer no começo do jogo, se você for jogar de melee. Esse item aqui, galera, de verdade, eu nunca usei, porém, deve ser bom, tá? Me falem aí, vocês que já usaram isso aqui, porque eu nunca peço esse item aqui, mas na nova atualização, né, que eles vão fazer um upload na classe melee, talvez, né, eu vou trazer uma série de melee na nova versão do Terraria, quando atualizar. Então, eu vou provavelmente querer fazer esse item, tá? Então, tem outra espada aqui, que é a espada de coisa, olha, é bom, mas não é nada wow, eu nunca fiz nenhum dos sabres, cara, eu não sei se eu só sou, caraca, eu não sei se sou só eu, mas eu nunca fiz nenhum dos sabres, cara, de verdade, vou até botar eles aqui, cara, eu nunca fiz nenhum dos sabres, velho, de verdade, vou pegar todos os sabres, vou jogar aqui, ah, Muramasa, Muramasa eu gosto, Muramasa eu gosto, mas cadê os sabres? Acabou os sabres? Acho que acabou os sabres. Mano, eu nunca fiz nenhum desses sabres, velho, de verdade, sempre achei perca de tempo. Beleza, tem essa espada de osso, tá? Ela, por quê, tá ligado? Não existe, espada de madeira, mano, é lixo. Esse item aqui, ele é bom, ele é bom, se você usa com escudo, é bem difícil de ser usado, tipo, não vale tanto a pena assim, mas é um item legal, um item diferente, interessante, devia ter umas mecânicas melhores pra esses itens aqui no Terraria, de verdade. Agora, espada do boss, eu acho ótimo, eu curto muito essa espada, apesar de ser grandona, meio lenta, mas é legal, bem legal de usar. O que que é esse daqui? Espada de cacto? Eu gosto dela, porque no começo do jogo ela é maravilhosa pra você fazer. Isso daqui por que que existe? Não sei. A espada de clorophyte? Eu acho que ninguém chega a fazer as espadas de clorophyte, né, cara? Mas são espadas boas, de verdade, mas acho que ninguém chega a fazer. Esse item aqui, acho que eu nunca usei, de verdade. Eu sempre pego, mas nunca uso. O que que é isso aqui, cara? Não faço a mínima ideia do que que é isso aqui, vou deixar aqui em por quê? Não faço a mínima ideia do que que é isso aqui. Mano, não sei o que tem esse aqui, não é a Muramasa? Não sei, vou deixar em por quê também, não sei o que que é. Essas espadas de cobre, não preciso nem falar, né, mano? Não preciso nem falar. A espadinha dos piratas tem um daninho legal, mas, sei lá, nunca uso isso aqui. A foice, a foice é ótima, velho. Armas incríveis pra você se ter que não aterrar isso aqui, lixo. Beleza. Isso daqui é uma espada que eu gosto. Não é tão forte assim, mas é boa. Tem isso daqui, né? Nunca usei isso aqui, cara. O que que é isso aqui? Ah, a espada do falcão. Olha, lixo, nunca uso. Isso daqui é maravilhoso também. De verdade, isso aqui, hum, quem usa sabe. Beleza, tem essa espada de fogo que ela é boa. Não vou mentir pra vocês. Espada da Betsa é ótima, tem que ficar em ótima. Espada de gelo é boa. Espada de ouro, ela não é lixo. É bom, mas ninguém faz, né, mano? Temos aqui a espadinha de gelo. Se você pegar ela bem no comecinho do jogo, eu gosto. Ah, coisa de gelo, mano. Eu não curto tanto, não. É bom, mas eu não uso tanto. Esse item aqui também é ótimo, é bom. Espadinha de coisa. Lixo. Espada-chave. Eu acho que eu nunca usei essa espada Key aqui, mano. Essa Key Sword aqui, cara. Nunca usei. Então vamos deixar aqui. O que que é isso daqui? Espada... Ah, isso aqui é lixo, cara. Lixo. Lixo. Super lixo. A espadinha de demonita, cara. Demonita também eu não faço, cara. Eu só faço pra fazer coisa. Uma boa espada, vai. Nossa, isso aqui é lixo, cara. Isso aqui, pelo amor de Deus. A Miao Air. A Miao Air... Ela é boa. É uma espadinha perfeita, linda, maravilhosa. Tá, isso daqui, cara, é bom, mas não faço, tá ligado? Ah, Lâmina da Noite. Ótima. Também gosto muito do estilo de você fazer quatro espadas pra formar a Lâmina da Noite. Eu gosto muito dessa mecânica. Isso daqui eu não faço. Não faço. Lixo. Lixo. É bom. Mesma coisa do de ouro, né? Deixa eu pegar mais aqui. Beleza. Tá? Nossa, a Tior Liste tá assim, cara. Isso é louco. Agora a gente tem aquela faquinha aqui. A gente pode se esconder, né? Ficar parado e depois dar mais dano. Cara, de verdade, isso aqui eu nunca usei, mano. Não vale a pena. O que mais? Temos esse bicho aqui, né? Cara, de verdade, nunca usei também. Sabres. Nunca usei sabres, cara. Nunca usei sabres, mano. Isso daqui, cara. Nunca usei também. Régua, cara. Mano, ninguém usa isso aqui. Espadinha da plantera, cara. É uma espadinha boa. Não é uma espadinha ruim, não. Vou deixar ela aqui em bom. Porque não é uma espadinha ruim, cara. Isso daqui, vamos pra lixo, pra lixo, lixo. Isso aqui eu nunca usei. Agora, essa espadinha aqui, ela é maravilhosa, cara. Vou até deixar ela aqui em linda, em ótima. Porque é uma espada boa, vai. Ninguém nega. E essa aqui também, maravilhosa. Revoluçãozinha dela, né? Incrível. Bagulho da cabeleireira, mano. Por que que existe? Terrablade, incrível também. Vamos deixar aqui em perfeitinha, tá? Beleza. Essa Arcalis verde, cara. Por que, velho? Já tem a Carles, né? Arcalis. Não precisa queira um Arcalis verde, cara. Pelo amor de Deus. Tem aqui a abóbora. A espada da abóbora, ela é boa, mas... Sei lá. Isso daqui é lixo, lixo. Beleza. Isso daqui é bom, mas ninguém usa isso aqui, cara. Então, vou deixar aqui. Agora, a gente tem esse item aqui que eu acho que não tem nas versões de PC, né? Que é a espada do paladino. Então, vou deixar em... Nunca usei, porque eu nunca usei mesmo. Agora, essas duas espadas são espadas boas. Então, vou deixar elas aqui no nosso tier de bom. E agora, né? Falta isso aqui, mano. Preciso nem falar pra onde vai, né, cara? Sabre também. Nunca usei. Nunca usei sabre. Nunca usei sabre. Nunca usei sabre. Isso daqui, lixo. E... O que mais? Isso daqui, cara... É... É porque, né? Não precisa. É a Zenith em top 1 ali, né? Bonitão. Então, essa daqui foi minha tier list, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha tier list de espadas aqui do Terraria. Não sei se tem todas aqui. Não deve ter. Mas tem a maioria. E me diga aí se vocês concordam. Qual vocês discordam. Pode deixar aí nos comentários que eu vou ver tudo. É isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E deixa o like aí. Se inscreve. E... É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e... Fui! Fui! E... Transcrição e Legendas Pedro Negri